Kabbalah, Francisco Valdomiro Lorenz, Constituição do Ser Humano O homem é, segundo a Kabbalah, um ser complexo, composto de três partes, que são 1. Nefesh, corpo com o princípio vital. 2. Huash, a alma, sede da vontade que constitui propriamente a personalidade humana. 3. Neshma, o espírito, a centelha divina. Estas três partes diferenciam-se entre si como o concreto, o particular e o geral, de maneira que uma é reflexo da outra. Elas não são completamente distintas e separadas uma da outra. Ao contrário, devemos representá-las como passando uma para a outra, pouco a pouco, da mesma forma que as cores do espectro, as quais, embora sucessivas, não podem distinguir-se exatamente, fundindo-se uma na outra. Cada uma dessas três partes fundamentais do ser humano contém três subdivisões análogas. 4. Nefesh, não é só o corpo visível, mas abrange também o corpo fluídico. 5. Perispírito dos espíritas e o princípio da vida, o fluido magnético vital. Ele é a forma da existência concreta, a parte externa do homem vivo. O que nele domina principalmente é a sensibilidade passiva para o mundo exterior, sendo a sua atividade ideal quase nula. Nefesh está diretamente em relação com outros seres concretos, dos quais recebe impulsos e sobre os quais também age. Huash, a alma, não é tão sensível às influências do ambiente material, mas flutua entre a atividade e a passividade, entre a interioridade e a exterioridade, ora recebendo sensações do exterior, ora dando a este impulsos. Tem a propriedade de se distinguir de todas as outras partes como um indivíduo especial, de dispor de si mesmo e manifestar-se por fora por uma ação livre e voluntária. Formando um laço intermediário entre Nefesh e Nesamah, entre o concreto ou material e o geral ou espiritual. Tem com ambos relações que se podem dividir em três classes. Um é excitado por Nefesh, que lhe é inferior e, por sua vez, age sobre ele. Dois é influenciado pelo particular exterior, correspondente à sua natureza, e exerce sobre ele a sua influência. Três recebe estímulo de Neshamah, que o impressiona e produz nele uma influência vital mais elevada, mais espiritual. Por sua parte, comunica a Neshamah suas experiências individuais. Neshamah é o espírito no sentido que lhe dá o Novo Testamento. É o ser puramente interior. Nele não se encontra mais a sensibilidade passiva para a natureza exterior. A atividade domina aqui a receptividade. O espírito vive de sua própria vida e vive só para o geral ou para o mundo espiritual. Contudo, é ativo e passivo, e além das relações com a divindade, está também em relação com Rosh e Nefesh, em que se reflete. Nefesh com seu corpo e seu princípio vital e Ruash com sua força, representam uma imagem exterior do espírito. O que há de quantitativo em Nefesh e de qualitativo em Ruash vem de Neshamah, que é puramente interior e ideal. Como já dissemos, cada uma das três partes constitutivas do ser humano tem três subdivisões que provém da localização e dos reflexos dos respectivos princípios. Desta forma, distinguimos no homem nove elementos, ou três partes principais, com três graus cada um. Primeiro, Nefesh. 1. O concreto no concreto. 2. O particular no concreto. 3. O geral no concreto. Segundo, Ruash. 1. O concreto no particular. 2. O particular no particular. 3. O geral no particular. Terceiro, Nechamah. 1. O concreto no geral. 2. O particular no geral. 3. O geral no geral.